Muito bem pessoal, vamos continuar aqui, deixa eu ver o que a gente poderia melhorar aqui usando um pouquinho a nossa lógica de programação Estava pensando aqui o seguinte, quando eu recebo aqui um carácter, vejo que eu estou fazendo esse laço de repetição aqui para me certificar de que ele tenha chegado no fim, mas como eu só tenho um registro, deixa eu fazer o seguinte Como eu só tenho um registro, deixa eu dar um system aqui Eu vou botar aqui o carácter lido Carácter lido Se eu não me engano é o primeiro que quando ele lê, ele é nulo Daí vamos ler isso aqui de novo Vou tentar fazer o seguinte Ctrl C, Ctrl V Aí ele lê de novo o próximo carácter Aí joga novamente o próximo carácter, só para a gente ver então Se ele está lendo o primeiro, que de repente eu não preciso nem criar esse laço de repetição aqui Porque na verdade, como eu só tenho dois, a princípio eu não precisaria Deixa eu executar isso aqui, só para fazer um teste Na verdade a ideia é melhorar um pouquinho o código Usando a lógica aqui, vamos criar um novo Então, vamos gravar isso aqui agora então Pimba Mandei gravar Carácter lido 10 É, na verdade ele está 10 é equivalente Na verdade pessoal, 10 é equivalente a espaço Tá 10 é equivalente a espaço Em branco Quer dizer, ele sempre lê algum carácter Deixa eu botar aqui então Mais Mais dois aqui Vamos ver se vocês vão entender o meu raciocínio lógico aqui Tá Agora vamos lá, vamos rodar Se não me engano eu fiz Um laço de repetição Deixa eu até fechar aqui Aqui em cima antes Quando a gente criou um laço de repetição Onde é que tinha o nosso laço de repetição? Para ler os dados E inserir na tela Agora não lembro mais Aqui a gente fez menos 3, menos 2, menos 1 Para mostrar os dados na tela Será que aqui no pessoa? Não lembro mais aqui Mas tudo bem Vamos Vamos ver o que ele está lendo aqui agora Porque por isso a gente tinha o laço de repetição Veja que com o laço ele funcionou Assim, perfeitamente Certo? Funcionou isso aqui perfeitamente Vamos rodar isso daqui E vamos ver aqui como é que está Novo Lucas Neitzke Vamos mandar gravar isso daqui Gravou Vamos ver se apareceu aqui já o Lucas Neitzke Tá aqui, beleza Vamos sair, vamos entrar de novo Tá aqui o nosso Lucas Neitzke Tá perfeito Tá gravando Beleza Vamos ver o que ele listou aqui Então Onde é que tem a caractere lida? Ó 10, 10 10, 10 Ou seja, os 3 primeiros foram espaços em branco Tá certo? Aí no quarto No quarto Que ele leu Então sim Foi um caractere Então está tudo bem Então realmente A gente vai ter Vamos deixar ele Naquela forma Que estava antes Que não tem problema nenhum Então deixa eu tirar isso daqui E deixa ele dentro do laço de repetição mesmo Então isso aqui vai ficar assim mesmo por enquanto Deixa assim mesmo que está ok Está certo essa nossa lógica Da outra forma até eu também poderia deixar Mas só que daí tem que fazer aquelas 3, 4 linhas lá Que de repente vocês iam Meu Deus Por que que eu estou fazendo isso? Então Enquanto não chegou no final Ele vai lendo o próximo registro Tá? E deu para a bola Tá ok? Então agora sim Tá ok isso daqui O que mais que a gente pode fazer aqui Para nós tentarmos melhorar esse código Isso aqui que é espaço em branco Eu vou eliminar também O que mais atrapalha Do que ajuda esses espaços em branco aqui Então deixa eu pensar aqui pessoal O que é que nós vamos fazer aqui agora Vamos fazer algumas práticas aqui Para melhorar um pouquinho mais o nosso código Então aqui a princípio está ok Deixa eu ver mais Mas veja pessoal que aqui Por exemplo Quando eu pego esse meu objeto input stream aqui Veja que eu estou pegando ele E não estou liberando isso daqui Não estou finalizando Ou seja Ele jogou para dentro desse objeto Trabalhei com os dados E ele continua Mesmo eu tendo ele nos dados Ele continua armazenado nesse Nesse meu objeto aqui Então ocupando espaço aí Desnecessário Então o que eu posso fazer Eu posso fechar esse meu Esse meu Deixa eu ver Esse meu objeto input stream Então aqui no final de tudo Depois que eu passei os dados Vamos fechar ele Então objeto input stream Ponto close Certo? Ou seja Vamos fechar ele A mesma coisa Vamos fazer aqui embaixo Tá? Aqui ó Depois que eu fiz isso aqui tudo Tá? O que eu vou fazer? Vamos fechar isso aqui Tá? Ponto close Ok 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 Certo? O que mais que eu posso fazer aqui pessoal? Eu posso vir aqui E Deixa eu ver o que mais Vamos fazer o seguinte Quando eu entro aqui No ler pessoa Eu tenho aqui no meu system Tá? Eu posso chamar o garbage collector Certo? Olha aqui ó Vamos ver aqui no manualzinho dele O que ele diz sobre o garbage collector Ai 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 Java not found Não tem documentação Tudo bem Não tem documentação Então vamos abrir aqui o O nosso Mozilla aqui Vamos entrar no site da Sun Tá? Vamos ir aqui em documentação Tá? Vamos pegar aqui o Java platform Pegamos aqui o J2.5 Tá? E vamos abrir aqui ele Aí Chegamos aqui nas classes Então Vejam pessoal aqui Ele pertence ao Contra a barra de espaço Ao Java lang system Então vamos procurar aqui o O Java lang E vamos procurar pelo system Aqui Tá aqui ele System Então dentro desse system aqui Eu vou encontrar o Garbage collector Então Olha aqui ó Roda Garbage collector Tá ok? Então se você ler aqui Olha só Ele vai rodar o garbage collector O que ele faz? Na verdade Ele Ele é utilizado então Para mim Reciclar Os objetos Ou seja Eu consigo estar Fazendo com que Ele limpe Os dados em desuso Na memória Tá certo? Então limpa os espaços Que tem E eu posso estar Reutilizando então De uma forma mais adequada Vejo que até então Não tinha problema nenhum Ele rodou Funcionou isso aqui De forma perfeita Tá? Sem Sem problema Algum Mas é É um É um Método então Adequado Interessante E Recomendado Então que você sempre Rode Este Garbage collector Tá? Aqui no início Para que você possa então Inclusive no início E no final Certo? Que daí ele Limpa e se tiver alguma coisa Vai ficar É um método Então assim Mais Apropriado Então Aqui no final Deu um input Close Então vai Chama O garbage collector Certo? E Esse aqui que eu fechei Certo? Então ele Através desse sistema Aqui Então Eu consigo depois Reutilizá-lo De uma forma Mais adequada Então vamos fazer A mesma coisa Aqui dentro Já vamos dar O system Garbage collector E vamos Depois do close Vamos fazer Isso aqui também Certo? Beleza? Então veja que até então Estava funcionando Da mesma forma Apenas então São métodos E classes Que existem Para melhorar Um pouquinho mais A performance E a gente trabalhar De uma forma Um pouquinho mais Correta Tá ok? Então até a próxima Videoaula Tchau